Oi pessoal! Oi, tudo bom? Tô aqui com o querido Dr. Thiago Gusmão, que é neurologista da infância e adolescência. Ele tá tirando um monte de dúvidas aqui, minhas, que eu tinha e, consequentemente, vai ser bom pra passar pra vocês. E ele fala muito, a gente tava discutindo sobre déficit de atenção no autismo. A maioria das crianças autistas, elas têm um déficit de atenção associado, elas têm uma agitação, elas têm uma hiperatividade. Isso é aprendido ou isso pode ser um transtorno também associado? É um tema importante a gente discutir isso. É um tema que, se o médico, o neurologista, o psiquiatra não ter um foco pra essa visão do paciente, que é hiperativo, que não consegue ter uma atenção, que não consegue parar pra terapia, como que isso é um fator limitante pra evolução dessa criança? Ele perde muitos estímulos do ambiente, não só na terapia, mas imagina também na escola. E o que a gente quer não é recuperar atraso dessas crianças. Se a gente quer recuperar atraso, elas têm que conseguir receber, captar as mesmas informações que as outras crianças da mesma idade estão recebendo e mais as terapias como adicionais pra um dia elas conseguirem aí ficar mais próximas de um desenvolvimento típico. Se elas não conseguem prestar atenção em tudo que tá rolando e os amiguinhos conseguem, elas vão ficar sempre pra trás, né? Então, quando a gente fala de TDAH, né? Que é o transtorno do déficit de atenção e imperatividade, numa criança dito típica, né? Neurotípica, se não me fala de um desenvolvimento adequado, certo? Já tem um prejuízo funcional, limitador, muitas vezes social, afetivo, certo? Certo. Escolar. Você imagina uma criança que tem, de base, um atraso de linguagem que já compromete a estrutura dela de socialização, de comunicação, né? Comunicação, eu digo, a parte verbal e não verbal. Perfeito. Isso é importante de deixar claro. Importante, porque a mãe quer sempre a fala. Nós também queremos, né? Claro. A gente sabe que a primeira base que é estabelecer um método de comunicação, seja a criança sendo não verbal primeiro, é muito importante. É pré-requisito pra linguagem, né? É pré-requisito, né? Desde a fase quando a criança tá tendo sorriso social, que é a primeira forma da criança estar interagindo com o meio, que é um sorriso, muitas vezes, não verbal, né? O ato de apontar de um ano. É um divisor de águas que eu chamo, assim, pra criança saber que tá entendendo o processo, né? De interação, de comunicação. Mas imagina essa criança dentro de um transtorno de desatenção e hiperatividade, onde ela vai ter que ter o mínimo de concentração pra parar e realizar as terapias. Então, se eu não tenho, se o neurologista, o psiquiatra, o médico em si, que acompanha essa criança, não tenha uma visão pra eu começar a melhorar esse foco atencional, essa concentração, né? As funções executivas, diminuir um pouquinho o nível de ansiedade dessa criança, eu comprometo imensamente a progressão de linguagem e socialização dessa criança. Então, os artigos falam que de 35% até quase 75% das crianças, quando passam de 4 anos, vão ter um mínimo de déficit de atenção e hiperatividade que comprometem, muitas vezes, o fator social, afetivo, certo? E comprometem o prognóstico da evolução da linguagem. Então, isso é muito importante. Isso é muito sério. Então, quando eu falo de déficit de atenção e hiperatividade, o predomínio que os artigos mostram é da desatenção. Tá. A desatenção é o foco principal, que é o que a gente vê na prática do nosso consultório. Aquela criança que é muito seletiva, ou seja, quando é do interesse dela, ela foca imensamente, ela tem uma capacidade de seletivar ali a atenção dela, então, num carrinho ou no interesse dela num livro, ela fica lá horas e horas. Isso. Mas colocou numa atenção conjunta dentro da sala de aula, não rende bem. Não vai mais. Por isso que, muitas vezes, ela rende melhor com uma terapia mais objetiva, eu e o terapeuta, do que numa sala de aula, né? Mas esse foco da atenção é importante porque compromete a evolução dessa criança, da linguagem e da interação social. Perfeito. Perfeito. E como é que a gente pode ajudar? Pois é, então, quando eu vejo que a base, muitas vezes, da hiperatividade é a ansiedade, né? É a impulsividade, é uma coisa. Mas hoje, tem artigos falando de neuroestimulação, né? Então, medicações que são chamadas de estimulantes dopaminérgicos, né? Os metilfenidatos, que tem uma indicação, muitas vezes, claro que depende da experiência do profissional, que pode ser introduzida para o paciente, como terapia medicamentosa, para eu diminuir, muitas vezes, o foco da ansiedade, certo? E melhorar o poder de concentração. Mas eu sempre gosto de que, quando a criança tem muita comorbidade, ou seja, um opositor desafiador, uma ansiedade muito grande, uma agressividade muito grande, a gente, primeiro, tem que tratar todas as comorbidades, certo? Que essas, por si só, eu consigo melhorar a desatenção, né? Para depois eu focar somente na tensão. Porque se eu inverter a situação do tratamento, eu quero focar, só deixar a criança mais parada, mais quieta, mais atenta, sem ver o tratamento da agressividade, do nervoso e da ansiedade, muitas vezes eu viro a criança do aviso, certo? Aí eu tenho mais efeitos colaterais com a medicação do que a melhora da tensão dessa criança. Entendi. Tem que levar, então, um bom médico que compartilhe com a equipe multidisciplinar, discuta o caso para ver os ganhos. E o que fazer? Mas essa indicação e essa visão de uma criança, depois de 3, 4 anos, onde a exigência da sociedade já é... É um pouco mais alta, né? Maior, para que ela fique mais parada, que ela renda mais na terapia, num processo mais de memorização, de atenção, e isso é um foco da parte médica que tem que estar orientando os pais, tem que estar orientando a escola, porque, volto a falar, limita a progressão dessa criança. E é importante pensarmos no seguinte, enquanto a criança é pequenininha, a gente consegue segurar, disfarçar, conter, passar por cima de alguns traços, de alguns comportamentos que são mais inadequados. Depois que ela cresce, com 4, 5, 6, 7 anos, já fica muito disruptivo numa sociedade. Então, a gente precisa começar, desde cedo, a identificar esses sinais, esses traços. E, normalmente, eu sempre friso, porque o tratamento, muitas vezes, é o condicionamento, em relação à abordagem ali, terapêutica não medicamentosa. Então, você acha que a terapia comportamental pode ajudar? Sem dúvida, de deixar a criança, achar um foco de reforçador para ela, onde ela tenha uma capacidade de evoluir o tempo de atenção, de minutos. Daqui a pouco, a criança que chega para a gente, que tem uma concentração de 15 minutos, a mãe fala assim, Dr. Thiago, agora ela já consegue ficar 40 minutos. Agora, já consegue ficar até o recreio na escola. Perfeito. Com a terapia. Agora, caso eu tenha um prejuízo muito grande, mesmo na terapia, eu estou com uma criança com 1, 2 anos, 3 anos na terapia, que eu não consegui o foco, é importante o médico ficar atento, que eu preciso intervir nessa criança para não ter um prejuízo maior a longo prazo. Perfeito. Ótimo. Acho que esse é um dos vídeos mais importantes aqui do nosso canal, porque, de fato, a grande maioria das crianças tem déficit de atenção, tem prejuízos na atenção. E, às vezes, então, pode ser causa biológica, causa orgânica, causa comportamental, mas que, a longo prazo, fica tudo junto e misturado, né? Porque aí o cérebro vai se formando dessa forma e uma coisa traz a outra. Então, precisa tratar. Sempre. Assim que se observar esses sinais, certo? Certo. Tiago, muito, muito obrigada. Você está tirando muitas dúvidas aqui dos pais. Está sendo muito importante essas nossas conversas e nós vamos fazer outros vídeos. Fiquem ligados. E, se vocês gostaram, dá um joinha e compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. Certo, Tiago? Obrigado. Obrigado, obrigada. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.